Espiritualidade com glamour não funciona. Porque o glamour, ele não tem a doação. Aonde tem o glamour e a vaidade, você não vai se preocupar com aquele que está deitado no chão, ou aquele que está sem comida dentro de casa, ou aquele que precisa ser atendido espiritualmente, mas não tem um centavo no bolso. Esse sim vai precisar da sua ajuda. Esse que vai precisar que você o auxilie. Ou você vai atender ele só se ele tiver o dinheiro. Aí que médio é teu? Que médio é você? Então, a espiritualidade, ela nos testa o tempo inteiro. Lembra a historinha que eu te contei? Do pobre, que não era pobre, era um milionário na minha vida? E se eu não atendesse ele? Como a minha secretária na época, sabe o que ela me disse? Wanda, não atende não. Esse cara vem todo dia e não te paga. E olha o jeito que ele está, todo sujo, de chinelo. Hoje ele vem com pé de um, pé de outro. Ela falava isso. E você viu a mironga desse milionário? Ele não era um mendigo. Ele era um milionário que me deu uma casa onde eu moro hoje. Então, olha as mirongas. E se eu tivesse... Eu sempre, graças a Deus, eu atendo pessoas de todas as classes, mas sempre atraiu pessoas bem-sucedidas para mim. Nesse dia que esse rapaz veio, era o dia que eu... Gente conhecida, vamos dizer, famosos. E famílias de famosos naquela recepção. E eu falei, vou passar ele na frente porque ele vai de trem. Mal sabia eu que ele tinha um motorista esperando ele lá fora. Então, a vida é feita de mirongas. E o médium, o verdadeiro médium, ele tem que saber disso. Então, a pergunta que você me fez tem um lado positivo e o negativo, ele pode te levar para o umbral, perder evidência, perder audição, perder sensibilidade espiritual e cair na sarjeta. E cair numa sarjeta. Eu conheço muitos médiums que hoje, Deus me livre e guarde, não tem o que comer dentro de casa. Que meu pai Benedito fala, filha, se você vai buscar uma ajuda espiritual, vê o em volta. Se tudo está em ordem, você entra. Caso contrário, você se levanta e sai. Porque veja bem, meu príncipe, não precisa ter riqueza, não precisa ter um castelo, um bom carro na garagem, uma casa, um palácio. Mas o médium, ele tem que ter pelo menos uma casa organizada. Alimentação, vestidas, vestidos, roupas, né? Roupas, alimentação e fartura dentro da tua casa. Agora, se na tua casa, você é um médium e na tua casa tem desorde. Tem filho comendo mãe, filho xingando pai, filho brigando com mãe, desorde dentro de casa. Mas você é médium e na sua casa está acontecendo tudo isso? Se a sua vaidade deixar, você vai entender que ela já está engolindo a tua família. Porque aí o que é que começa? A vaidade, ela te engole primeiro dentro da sua casa, aonde começa pai e mãe brigando, guerra familiar, marido e mulher, filho brigando com mãe. Mas peraí, você é um médium, está toda essa guerra dentro da sua casa, está tudo errado. Já é uma alerta para você acordar para a vida. Aí continua, continua. Você não está aprendendo? Então peraí que agora eu vou tirar tudo. E esse tudo não é alimentação, é os dons mediúnicos. O médium, ele tem que entender que nós médium não somos nada sem Deus e sem as nossas entidades. Tem médium que aflora tanto o ego e a arrogância que ele esquece, ele pensa que ele é Deus. Ele acha que ele pode transformar o mundo, que ele acha que ele pode fazer tudo. Acima de tudo está Deus. Aí vem as entidades e o médium, ele é um instrumento escolhido pelo plano espiritual para trabalhar e servir, ajudar. Então, se o médium, se ele peneirar esses dois lados, ok, você pode fazer as previsões de famoso, entrar em casas de famosos e sair para dentro de casa, voltar para a tua tenda linda e maravilhosa e seguir a sua vida. Caso contrário, esse médium vai entrar em depressão, ele vai perder a fé pela religião, vai virar um solceiro na vida desse médium. Então, o pró e os contras, na minha opinião, é isso. Muito legal. Belíssima resposta, hein? Foi uma aula aqui de... Foi uma aula de entendimento da própria espiritualidade, da mediunidade. Foi muito legal. E isso acontece, né? Porque é um fenômeno que está crescendo muito e realmente atrai muitas pessoas para esse tema, não é? Mas o importante, o que é? É, que as pessoas não podem se esquecer que a espiritualidade é algo muito mais profundo. Sim. E que envolve transformação de vida, não é só ficar fofocando da vida de famoso. Então, e outro, não te cortando, o que pode também ocorrer? Quem não conhece a religião? Quem não conhece a religião vai entender que ser médium... É aquilo. É aquilo. É. E não é só aquilo. Aham. Foi até uma lição minha. Teve um cara que ele postou, ele pensa que eu achei ruim, mas eu não achei, não. Eu pego isso como produto e colheita para a minha vida. Ele pôs um vídeo na internet e disse, olha, Vandinha Lopes, isso, aquilo, ela não é médium. Você vê que ela não posta fotos de centro. Ela fala que é umbandista, mas ela não entende nada sobre a Umbanda. Ela nem é umbandista. E eu sou umbandista. Eu nasci na Umbanda, eu sou umbandista e eu sou médium, eu sou dirigente espiritual. Eu sou uma dirigente espiritual. Sim, sim. Eu tenho templo e tudo. Aí as pessoas me mostraram, olha que cara absurdo falando mal de você, mamis. Olha, mamis, tem fulano falando mal de você? Eu olhei e falei assim, ele não está falando mal de mim. Ele é um ignorante. Ele está falando mal de si mesmo, né? De si próprio. E ao mesmo tempo, o que acontece? Me viu em um podcast da vida, me descreveu por aquilo ali que ele viu naquele momento, né? E desenhou quem é a Vandinha. Só que nem ele não parou também para pensar, quem sou eu? E assim, no meu lado produtivo, que eu não fiquei brava com ele, das ofensas que ele me fez, por quê? Olha só que interessante. Assim como esse ignorante pensa dessa forma, quantos leigos não acham que a espiritualidade é só isso? Então foi onde eu falei, opa, peraí, deixa eu voltar para o meu ninho. Deixa eu voltar para o meu ninho, porque se, por palavras azedas, né? Eu fiz um grande machimelo. Porque, por mais que ele tenha falado ali para mim cutucar, eu peguei a qualidade. E realmente ele não está errado. Aí é onde eu fui, eu falei, opa, peraí. Deixa eu ir para o ninho que fala a minha língua, para as pessoas entenderem que eu sou médium, né? Eu tenho a mediunidade também. Não é só aquela coisa de momentos ali. Então é muito importante isso. Muito bom, belíssima explicação aqui, Vandinha. Lopes deu uma aula. Lopes deu uma aula.